Neste momento eu não preciso me preocupar com o coronavírus se não estiver retornando de uma viagem para as áreas dos países onde está tendo transmissão ou tenha tido um contato íntimo com alguém que tenha retornado dessa viagem dessas áreas. Eu não preciso procurar a UBS ou as UPAs, no caso, se eu tiver com sintomas leves ou uma febre, mas quando eu tiver um quadro clínico realmente grave que precise de atenção médica como qualquer gripe te levaria a procurar o médico. Então, uma falta de ar muito grande, febre que não cessa, uma indisposição muito intensa, aí nessas condições você deve procurar atenção médica. A transmissão do coronavírus, assim como todas as doenças de transmissão respiratória, a própria influência é assim, é através de gotículas. Então, quando a gente fala, quando a gente respira, todos nós, independente da vontade ou não, a gente expele gotículas de saliva, muitas vezes imperceptíveis, mas essas gotículas de saliva, elas carreiam, elas carregam os vírus, o coronavírus, os vírus influentes, enfim, todos os patógenos de transmissão respiratória. Nesse momento, é absolutamente desnecessário usar máscara na população geral. A melhor barreira que existe é quando o indivíduo vai tossir ou espirrar, então é cobrir o nariz e a boca com as mãos ou com lenço, de preferência, com lenço descartável. Ou se não for impossível, naquele momento, não tiver acesso ao lenço, não cobrir com as mãos ou, eventualmente, com o braço dobrado, assim, dessa forma. E, obviamente, após isso daí, fazer a higiene das mãos logo que possível, né? No momento, não tem esse tipo de recomendação, nem para shopping ou qualquer tipo de atividade pública e também não tem nenhuma restrição a viagens, por exemplo. A letalidade do coronavírus, ela é baixa. Nos piores momentos na epidemia lá na China, que já passou, na verdade, a epidemia na China já está numa fase de declínio, né? No pior momento, ela não excedeu 2% de letalidade. Então, é uma letalidade que é considerada bastante baixa. A letalidade da gripe, da influenza, chega na casa dos 15 a 20%, por exemplo. Então, é muito maior, né? Apesar do alarde que se faz em torno da doença, da disseminação, é muito porque as pessoas não são imunes e não existe um tratamento específico para o coronavírus, né? Não existe um tratamento específico, antiviral específico, né? Existem algumas tentativas, mas nenhum fármaco ainda específico para o tratamento do coronavírus. O que existe, a gente chama de tratamento de suporte, né? Então, se é necessário, por exemplo, a internação, se ele tem uma repercussão na ventilação, então a taxa de ventilação do organismo está muito baixa, então ele vai precisar de uma internação hospitalar. Na maior parte das vezes, o que ele vai precisar mesmo é se repousar, se alimentar bem e cuidar dos básicos de higiene para poder dar a própria chance do sistema imune dele recuperar da doença. A vacinação contra a H1N1, contra a influenza, ela foi adiantada pelo Ministério da Saúde. Então, essa vacina não protege diretamente contra o coronavírus, porque, obviamente, ela é direcionada para o vírus de influenza. Porém, ela tem várias vantagens do ponto de vista de saúde pública. Primeiro, porque ajuda no diagnóstico diferencial, então vai diminuir a incidência de gripe causada pelo H1N1, então me facilita na hora de eu pensar, olha, se ele foi, então, vacinado contra o H1N1, muito provavelmente não é influenza que essa pessoa tem, aumenta o meu grau de probabilidade de que a doença que ele tenha seja para influenza ou mesmo até para o coronavírus. Também diminui as pessoas virem ao sistema de saúde porque estão com gripe. Porque como eu vou ter uma menor incidência de gripe, elas não virão procurar o sistema de saúde de qualquer forma. Outra, que você melhorando a saúde respiratória, por assim dizer, você dificulta que o vírus, mesmo que ela se infecte com o coronavírus, ela estando com a árvore respiratória dela protegida, não estando doente com a gripe, você não tenha sobreposição de quadro clínico. Então, a vacinação foi adiantada por conta de todas essas vantagens em termos de saúde pública, mas não por proteção direta da vacina contra o vírus. com o vírus coronavírus.